E vamos abrir nosso programa de hoje com uma excelente notícia que é uma vitória grande para o agronegócio. Uma soja mais resistente à seca foi desenvolvida pela Embrapa Soja em Londrina, no Paraná. Veja que interessante! Com a grande demanda por água na agricultura em razões de alteração do clima e previsão de secas mais frequentes nos próximos anos, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, acaba de obter um avanço tecnológico importante. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aprovou o cultivar resistente ao estresse hídrico, ou seja, a planta irá precisar de menos água para se desenvolver. Uma nova variedade que veio revolucionar o mercado, conta para nós de que forma surgiu isso e quais os benefícios que isso pode trazer ao produtor rural? Na verdade, é uma variedade que ainda está sendo trabalhada, não está liberada para os produtores, mas ela quebra um grande paradigma, que é o uso de uma tecnologia que deu o prêmio Nobel às suas autoras agora em 2020, que é a tecnologia de edição gênica. Nessa tecnologia você consegue manipular o DNA da própria soja, que foi o que a gente fez. Então, conhecendo toda a genética da soja e como ela responde, como ela tenta se defender contra a seca, a gente usou a técnica chamada CRISPRS, mas é uma técnica de edição gênica que a gente chama, onde a gente muda pontualmente o DNA e faz alterações que beneficiem com que a planta reduz as suas perdas quando ocorrem secas. Nós fizemos esse trabalho, geramos as plantas usando essa tecnologia, testamos em casa de vegetação, aí submetemos esses dados para a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que avaliou que essas mudanças que a gente fez são iguais a mutações naturais que já existem na soja e em outros materiais. E a CTN-Bio nos disse que essa variedade, então, não é transgênica. Então, com essa autorização, com esse parecer, agora a gente está multiplicando sementes nessa safra 2023-2024 para ano que vem poder testar em vários locais no Brasil para ver se realmente essas plantas repetem os resultados que a gente obteve em laboratório e em casa de vegetação, que é ter uma maior tolerância à seca. Professor, comparando essa planta com essa nova variedade, quanto que ela consegue superar em termos de produtividade, em seca, em tudo isso? Acho que é importante primeiro a gente rever o que vem acontecendo aí com as mudanças climáticas, por exemplo, na safra 2021-2022, só que no Paraná, foram mais de 6 bilhões de dólares de soja não colhida. A produção no Paraná foi reduzida pela metade, então a produtividade média das lavouras foi reduzida em 50%. Com esse tipo de tecnologia, eu sempre brinco, nós não estamos fazendo um cactos, não é um cactos que vai produzir soja, as plantas precisam de água. E é muito difícil dizer exatamente quanto a gente vai reduzir de perdas, porque depende muito da intensidade, uma seca de duas semanas é uma coisa, uma seca de dois, três meses é bem mais rigoroso. O que a gente quer é reduzir essas perdas. Então, com uma tecnologia como essa, com uma planta de soja, que quando vem a seca, ela segura um pouco mais as flores, os grãos, os legumes e não aborta, que é o que ocorre na seca, em vez de reduzir em 50%, se reduzir só 20%, 30%, isso é um grande ganho para o agricultor, para a nossa sociedade como um todo. Antes de chegar ao produtor, essa nova variedade passará por unidades de pesquisas e depois por testes no campo. A gente está, neste ano, multiplicando sementes aqui em Londrina, no norte do Paraná, para ano que vem poder estar testando em todo o Brasil. Então a gente vai testar provavelmente dois ou três anos. Se os resultados de casas de vegetação e de campos repetirem, mostrando que sim, essas plantas são mais tolerantes à seca, essa variedade está praticamente pronta. Então o próximo passo seria registrar no Ministério da Agricultura. E uma parceria pública ou privada vai acontecer isso? Esse trabalho iniciou e continua numa parceria com uma empresa privada, mas essa tecnologia tem várias vertentes. Nós trabalhamos com uma parte dessa tecnologia, que é o CRISPR-Cas9, que não vem ao caso aqui, mas existem várias variantes dessa tecnologia, que estão, inclusive, algumas em domínio público. E a Embrapa, não só a Embrapa Soja, mas várias unidades da Embrapa têm trabalhado com essa tecnologia, e não só em soja. Em milho, em algodão, em feijão, micro-organismos para uso como bioinsumos, por exemplo, para aumentar a eficiência da fixação biológica de nitrogênio, usando bactérias, e inclusive em animais. São vários trabalhos que estão sendo feitos usando essa tecnologia revolucionária, que como disse, deu o prêmio Nobel às suas autoras agora em 2020. Vou conversar agora com o Alexandre Turquino para entender, na prática, como que isso vai transformar a vida do produtor rural. Alexandre, como que você vê isso de forma positiva para a agricultura brasileira? Sim, Luli, super positiva. A gente está com excesso de estiagens, ao longo do tempo, demorava mais para acontecer isso. Em torno de 8 anos, 10 anos, tinha um problema climático severo. Agora, de cada 2, 3 anos, tem esses eventos climáticos. Então, assim, essa variedade que o professor falou seria um sonho. Se você conseguir diminuir um pouco a quantidade de água que a soja precisa, é isso que a gente precisa, né? Então, igual a safra passada que a gente teve perca em torno de 50%, né? Esses valores que o professor falou. Então, assim, se a gente conseguir perder 30%, 20%, já faz toda a diferença, né? Então, é um sonho isso daí.